Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento E Solar Madeiras Tudo em madeiras, material de construção E energia solar Olá, está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurantes Solar Madeiras e Max Min Club Com as seguintes manchetes Atletas da Academia Julião Faturam quatro ouros Três prata e um bronze No Brasileiro de Jiu Jitsu Estão no nosso estúdio Vamos bater um papo com eles Você vai conferir tudo isso E muito mais Atlético Mineiro empata mais uma Que cai para o décimo lugar No Brasileirão Já o Cruzeiro vence a terceira seguida E é o vice-líder do Brasileirão De futebol América Mineiro Vence e está colado no Atlético E mais Vem aí a primeira Copa Integração Interatlética Está no nosso estúdio O coordenador e acadêmico Igor Leonardo Vamos bater um papo com ele E você vai ficar sabendo Tudo sobre esse evento Essas e outras notícias Agora O nosso momento esportivo Será realizado no próximo dia nove Aqui em Montes Claros A primeira Copa Integração Interatlética Nós convidamos O coordenador acadêmico De educação física Da FUNORTE O Igor Leonardo Para falar dessa competição E muito mais Igor Seja bem-vindo Bom dia Ao nosso momento esportivo É a Copa de integração A gente criou essa Copa Com o intuito De fazer a integração Entre os cursos De Montes Claros Que a gente estava visando Essa Copa E estava muito Assim Os acadêmicos Não tinham um momento De Ah, eu sou da FUNORTE Eu não tenho um momento De integração Com o pessoal Lá da Unimontes Para a galera se conhecer E tal Aí a gente criou Esse momento Essa Copa Com esse intuito E a Copa Vai ser realizada No ano Lopes Nos dias nove e dez De junho E dezesseis e dezessete Onde dezesseis e dezessete Serão realizadas As semifinais E as finais Serão realizadas Nas modalidades Handball E futsal Masculino e feminino Adulto Aí a gente está Com esse projeto Já tem algum tempo Só que Só deu para ser realizado Agora Por muitos contratempos Que aconteceu A gente estava Eu e um amigo Meu lá da faculdade A gente Tentou Muito fazer esse projeto A gente tentou Fazer um evento maior A gente foi Na prefeitura Conseguimos A parceria lá E fizemos O projeto Levamos para eles Aprovar A gente conseguiu O ginásio Ana Lopes Porque ela ia Atender certinho O que a gente Estava procurando E no mais Foi isso Aí depois A gente começou A divulgação Começamos a divulgação Abrimos um período De inscrição Quantas atléticas Tem As atléticas São 18 atléticas Você poderia Explicar para a gente O que é as atléticas O que são as atléticas Porque tem muita gente Que não sabe As atléticas São os representantes Dos cursos Por exemplo Eu sou do curso De educação física A gente tem Uma atlética formada Onde que a gente Leva o nome Que eu sou da FUNORTE A gente leva o nome Da FUNORTE Adiante Jogando competições A galera gosta muito Aí tem Pitágoras Unimontes Tem Pitágoras Unimontes UFMG Vem atlética de BH Ah não é só daqui não? Não Esse evento A gente só está fazendo Quase daqui Mas vem É muita atlética A gente vai lá Disputar jogos Eles vêm aqui Aí fica muito bacana Você vai conhecendo Muita gente E fazendo mais amizades Essas atléticas Antigamente Quando eu fiz faculdade Lá tinha o DA Que era o diretor acadêmico Depois virou CA Que representava Cada curso Que você falou agora E na época Nós tínhamos Uma movimentação Muito grande Acabou Eu não sei porquê Que era a Olimpíada Universitária Era uma das melhores Olimpíadas aqui Que tinha em Montes Claros Aquela ginástica Praça de Esportes Não cabia De tanta gente Eram todas as modalidades Por que? Vocês estão fazendo isso Porque não tem mais Olimpíada Universitária Vocês estão querendo Resgatar isso aí Oferecer esporte Para os acadêmicos Isso que a gente Estava pensando A gente pensou Com esse intuito Porque a gente estuda Já tem dois anos e meio Que eu estou na faculdade Nunca aconteceu Uma competição Onde que Os acadêmicos participavam Porque a gente viu Que os acadêmicos Estavam meio carentes Com esse lado Ah, eu vou Disputar uma competição Com o meu curso Com o pessoal Da minha turma Do meu curso Vou levar o nome Do meu curso adiante A gente viu Nunca teve A gente pensou nisso E realizamos esse projeto No início Foi muito difícil Porque a gente Na verdade Não conseguiu Quase nenhum As parcerias A gente foi É o problema De todo mundo Foi indo Foi indo A tranques e barranques Até que Por que vocês não fizeram Outras modalidades Só handball E futsal Foi por causa Do local Que a gente Tinha um intuito De fazer na praça De esporte Só que Lá é interditou E lá a quadra É aquela árvore Que caiu em cima Do ginado É interditado E lá a quadra Atendia handball Futsal Basquete E o vôlei Só que lá no ginásio Ana Lopes Que a gente conseguiu Foi só lá Só atende O handball E o futsal Deixa eu te perguntar Uma coisa Tem premiação Em dinheiro também? Tem, tem premiação Esse é o acadêmico Não podendo Nós vamos fazer Uma coisa bacana Qual que é a premiação Em dinheiro? A premiação É a seguinte forma Para Porque tem Quatro modalidades Os campeões Cada modalidade Tem troféu E medalha E o geral E no caso Campeão geral A equipe Ganhar duas ou mais Modalidades Tem uma premiação De mil reais Em dinheiro O happy hour Não vai faltar Esse aí Vai faltar Vai ter show Todo dia Ou não? Não A gente não programou Essa parte de festa Porque Na verdade Tem três pessoas Na coordenação E esse evento Tomou uma quantidade Muito maior Que a gente estava esperando É preciso aprender Como é que é Aí a gente Nós estamos Nós não programamos Festa Porque só o evento Em si Já está dando Muita dor de cabeça É Por aí mesmo Amigo Vocês vão entrar Na profissão Vocês vão ver Como é que é Organizar o evento O evento geral Está dando Muita dor de cabeça Se a gente fosse Levar para esse lado Da festa Porque na verdade Também a gente Nem tem a condição Financeira É, mas dá para organizar Pede os acadêmicos Lá para cada Você vai ver se eles não vão fazer Por conta própria Vai, eles vão fazer A inscrição não faz Mas já estão todas preenchidas A inscrição já está Todas preenchidas Até a tabela já está montada E os jogos Começam sábado Os jogos começam sábado Às 8 horas da manhã No ginásio Ana Lopes No ginásio Ana Lopes A entrada é franca? A entrada é franca Para A entrada é franca Mas a gente vai ter Segurança normal Só que a gente Está pedindo Para cada Pessoa que for assistir Os jogos Levar um comprovante De matrícula Ou alguma coisa Para a gente identificar Que é acadêmico Porque A gente está com medo Do ginásio Ana Lopes Não comportar O tanto de pessoas Por tamanho de ele A gente está com Essa preocupação Tá certo Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma pausa No nosso bate-papo Para mostrar Os gols da vitória Do América E colocou o time Colado no Atlético Mineiro No Campeonato Brasileiro De Futebol Confere aí Com a canhota Atlético Paradaense Tem a chance Atenção Vai para a bola O Wanderson Cobrou Lá na direita Na direção do Ailo Ajeitou no peito Tentou concluir a jogada Insiste Olha no aperto Entrou Dominou Prendeu Tentou Insiste Ainda o América Protege Benga no giro Cruzado Serginho Ailo Posição legal Na ponta esquerda Chegou Preparou Cruzou Agora Serginho Serginho Foi Começou É só rolar Para Ademir 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 Pacou 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 A América está colada Na tabela De classificação Ela superou O time do Atleta do Paraná Você trouxe para quem aí Para o Cruzeiro Está rindo a tua Três vitórias Três vitórias É Está certo Galera O bloco chegou ao final Vou mandar um abraço Para a galera lá Estão organizando Esse evento São vocês mesmo Estão organizando Não tem disciplina Não tem disciplina Não é estágio obrigatório Não A gente já fez A disciplina Organização de eventos Está certo Nós vamos lá cobrir Um abraço para vocês Boa sorte Obrigado O espaço continua aberto Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Vamos bater o papo Com os campeões brasileiros De Jiu Jitsu Lá da academia Julião Chin Está no nosso estúdio Vamos bater um papo Daqui a pouco Depois do nosso intervalo